O passado ao futuro, vivido ao pensado, presente obscuro, as feridas saradas Voltar a abrir, ser duro, passo a passo, reações a reações Sensações, vibrações, ilusões, perturbações, emoções Duma vida ingrata, subcarregada, sob frustrações Às vezes no meu quarto, deitado, cansado, sob o travesseiro Sinto um salgueiro nas imaginações Não consigo dormir, por dentro não te esqueci Mas agora saiba que eu já sei que te perdi Como é possível você que diz que me criou Expulsar-me de casa e dizer na minha cara irmã Gente, eu desejo te ver morto Miserável, putrefacto, desprezível, mendigo Pois sabe irmã, que sou morto, vivo, vivido, morto Morro todos os dias na minha vida Droga, porque o dia não termina Sem a me exterminar, chacinar, matar, fustar Maguar, acabar, acabar, matar, fustar Deturbar e chorar, sem antes deixar O meu coração, rasgar e sagrar Mas apesar dos pesares, continuo eu Fiel a mim mesmo, vou eticheta conspirar Mas eu não hei de parar Tentaste matar minha alma com a facada dos teus traumas Foi muito bem que suportes de Itaçoeiro Carmo e má, com tua atitude macabra Sinto uma dor interior, como um raio sem sol Sou um mundo sem amor Um começo sem chuva, viver entre as pedras Sufocado nessa estrada da vida Sim, agora sinta o que eu sinto A dor de uma vivência sem amor Repletas de horrores O fruto dos teus maltratos e cicatrizaram meu karma Mas nunca matou a minha alma Uma planta sem semente na gravura do tempo Sinto os meus sonhos e sorriso arrebatados com o tempo Com meu rosto revestido de tristezas amarguras Amarguras e torturas Em condições sub-humana, tentativa insana Muitas vezes em minha mente pensei em entrar em cana Com esperança demolida, demolida Esperança em tua casa, só vivi a liberdade profana Clamando pela vida e por vida Derrotas erguidas, no túnel de uma vida suicida Vida mal vivida, mal compreendida, deprimida Pois a justiça não tarda O oprimido se farta, não devo nada a ninguém Por isso digo na vossa cara, não sou refém de ninguém Sou filho de Palmir e Gaspar, livre de ser Viver, compreender, compreender e viver O bem reter, o mal deter Sou mais um órfão julgado no meio de muitos Mas livre dizer, será que entendes? Percebes, compreendes? Que carrego o peso do mundo duas vezes em minhas costas Droga! Sinto uma dor interior, como um raio sem sol Sou um mundo sem amor Um começo sem chuva Viver entre as pedras, sufocado nessa estrada da vida Sim, agora sinta o que eu sinto A dor de uma vivência sem amor Repletas de horrores O infruto dos teus maltratas cicatrizaram meu karma Mas nunca matou a minha alma Sinto uma dor interior, como um raio sem sol Sou um mundo sem amor Um começo sem chuva Viver entre as pedras, sufocado nessa estrada da vida Sim, agora sinta o que eu sinto A dor de uma vivência sem amor Repletas de horrores O infruto dos teus maltratos cicatrizaram meu karma Mas nunca matou a minha alma